Rigby! Para já de comer a Margaret! É que essa merda já me está a enervar, seu burro do caralho! Vê lá se não queres que eu te vire ao contrário! Se não te calas, vou te envenenar, percebes? Eu tenho uma pila pequena e sou muito sensível na cama. Agora vou entrar em coma! Adeus!